Olá, pessoal do Me Salva! Nessa nossa primeira aula, então, sobre o Estatuto da Advocacia, vamos abordar a legislação no que diz respeito especificamente aos conceitos de ética e aos conceitos mais gerais de ética, então, que estão presentes no Estatuto, certo? Bom, se a gente for olhar lá a lei, na verdade, esses conceitos, eles estão todos especificados nos artigos 31, 32 e 33 do Estatuto. Mas eu achei que era, enfim, como são conceitos gerais e que vão acabar guiando o nosso estudo durante a passagem por toda a legislação, achei, então, que era mais coerente falar deles primeiro antes de abordar as questões mais específicas, certo? Então, para quem quiser acompanhar, a gente vai falar, então, desses três artigos e, claro, que depois outras questões referentes à ética a gente vai ver com mais calma quando a gente tratar do Código de Ética. Beleza? Bom, a primeira, então, determinação geral que o Estatuto nos coloca é que o advogado, ele deve agir de modo a ser merecedor de respeito e, além disso, de modo a contribuir para o prestígio da classe da advocacia, né, ou da classe de advogados. Isso aqui é importante porque sempre nas questões do exame da ordem, a gente tem que pensar que o advogado, ele não está isolado na sua profissão, quer dizer, ele não atua apenas em relação ao que ele pensa ou a sua profissão, ele atua sabendo que ele faz parte de um todo maior, ou seja, que ele também é parte de uma classe, de um conjunto de profissionais e por isso que ele tem que, de certa forma, se dar o respeito, né, ser merecedor de respeito dessa profissão. E é isso que o Estatuto vai nos dizer, certo? Outra questão também é que o advogado, ele precisa ter em mente que ele é independente, então, ele atua de forma independente. Isso é uma coisa que o Estatuto vai nos determinar, que é a independência do advogado. Essa independência, ela vai ser visível mais concretamente, por exemplo, no caso em que o advogado, ele atua numa sociedade, ele vai ter, no final das contas, a responsabilidade da decisão em relação ao processo em que ele atua. E, por exemplo, também quando a gente vai ver que o advogado, ele não vai ser obrigado a trabalhar com outro profissional que ele não queira, mesmo que o cliente obrigue ele, ou, enfim, sugira que ele trabalhe com outro advogado, justamente com base, então, nessa sua independência. E o mais importante é que o advogado, ele não pode, de nenhuma maneira, sentir, sei lá, algum receio ou medo do magistrado. Então, isso não pode impedir que o advogado tome as devidas atitudes, no caso em concreto, naquele processo, por receio ou medo do magistrado. Bom, mas e se as causas são muito impopulares, né? Eventualmente, digamos que o advogado tenha que atuar num caso em que uma criança foi morta, por exemplo, é óbvio que a população vai acabar, enfim, podendo ter algum pensamento negativo em relação àquele advogado. Olha, nesse caso, o advogado, ele pode optar por não atuar nessa área. E, enfim, dizer que por alguma razão, né, por foro íntimo, ele não quer atuar naquele caso. Mas, se ele atuar, se ele decidir por atuar, ele vai ter que atuar, então, com independência e ele vai, e na melhor forma possível, né, sem qualquer tipo de, ele não vai precisar, na verdade, ele não vai poder atuar de uma forma menos profissional ou menos adequada só porque, de alguma forma, ele está sofrendo alguma pressão. Então, nos casos impopulares, essa é a regra, certo? Bom, vamos pensar num exemplo, então, disso que a gente viu, para ver se a gente consegue entender melhor, enfim, ver se está ok. Digamos, então, que a gente tem aqui essa questão que já foi a questão da ordem, né. Alexandre, advogado que exerce a profissão há muitos anos, é conhecido por suas atitudes corajosas, sendo respeitado pelos seus clientes e pelas autoridades com que se relaciona por questões profissionais. Comentando sua atuação profissional, ele foi inquirido por um de seus filhos, se não deveria recusar a defesa de um indivíduo considerado impopular. Então, a gente está falando aqui de uma causa impopular. Bem como se não deveria ser mais obediente às autoridades, diante da possibilidade de retaliação. Sobre o caso, então, observada as regras do estatuto, ou seja, não é a nossa opinião, mas é o que determina o estatuto, assinale a opção correta indicada ao filho do advogado citado. Bom, as nossas opções, então. Bom, primeiro, o advogado Alexandre deve recusar a defesa do cliente cuja atividade seja impopular. Já vimos que não, né, ele pode recusar a defesa por foro íntimo, por alguma questão pessoal, mas ele não deve, isso não está em nenhum lugar explícito dessa forma. O temor à autoridade pode levar à negativa de prestação do serviço advocatício por Alexandre. Não, né, na verdade, o temor à autoridade não pode influenciar a atuação do advogado, conforme a gente já viu. As causas impopulares aceitas por Alexandre devem vir sempre acompanhadas de apoio da seccional da OV. Não, também não existe nada nesse sentido determinado pelo estatuto. Por fim, então, nenhum receio de desagradar uma autoridade deterá o advogado Alexandre. Correto, né? É bem isso que o estatuto determina, então, que o receio de desagradar não pode deter o advogado, porque, enfim, esses são os preceitos éticos estabelecidos na legislação. Bom, mas e no caso da responsabilidade dos advogados, né? Quer dizer, quando que eles, os advogados vão ser responsáveis penalmente, civilmente, administrativamente? A primeira coisa, então, é que ele só, essa responsabilidade, ela só pode ser aventada, ou seja, eu só posso pensar em responsabilidade no caso do advogado atuar com dolo ou culpa. Quer dizer, é óbvio que o advogado, então, não vai ser responsável se o juiz denegar uma ordem ou por algum erro judiciário, qualquer coisa que não possua um nexo de casualidade da atuação do advogado com o fato, né? Então, o advogado precisa, de alguma forma, estar implicado naquilo. Tem que ter agido com dolo, com a intenção, né? Aquilo que a gente pensa como dolo lá no direito penal vale aqui também, então, a intenção. Ou culpa, né? Negligência. Negligência, no caso de um advogado que atue dessa forma, em prudência ou em perícia. Então, nesses casos, sim, o advogado vai poder ser responsabilizado, certo? Em específico, quando se tratar de uma lide temerária, o advogado vai se responsabilizar solidariamente. Então, a lide temerária é um exemplo de uma possibilidade em que os advogados vão, sim, ser responsáveis juntamente com o seu cliente. O que seria uma lide temerária? Bom, seria algum caso em que o advogado estivesse atuando, iniciasse o processo, sabendo que aquilo está sendo fundamentado em alguma mentira ou, enfim, em algum fato que a gente já, de cara, sabe que não há chances de ganho. É realmente temerário, no sentido de que, bom, o advogado sabe que existe algum problema naquela ação e ele continua mesmo assim. Por exemplo, se o cliente diz que vai armar uma situação falsa para que o seu oponente acabe sendo prejudicado e que vai levar isso, então, em relação, vai levar isso, então, para o judiciário. Qualquer situação dessas, então, o advogado pode, sim, ser responsabilizado. Então, no caso dessa lide temerária, apurada, atitude, o advogado, então, ele vai poder ser responsabilizado na forma própria, civilmente e até penalmente, né? Então, em uma ação própria. Contra o próprio advogado. Se a gente lembrar lá da matéria do direito penal, a gente pode acabar pensando que isso aqui, na verdade, se confunde muito com o que a gente chama da fraude processual, o crime do artigo 347 do Código Penal, que é quando, na verdade, se inova, de alguma forma, na pendência de processo, tanto civil quanto administrativo, o estado de lugar, de coisa ou da pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Então, nesse caso, essa seria uma possibilidade de lide temerária, por exemplo, uma fraude durante o processo. Ou o patrocínio infiel, lá do artigo 355, que seria, então, trair, na qualidade de advogado, o dever profissional prejudicando o interesse, cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Então, seria, por exemplo, o caso de um advogado que trai a confiança do cliente, de alguma forma, ele prejudica no processo. Uma outra situação que a gente poderia pensar, então, em relação à responsabilidade foi nos questionada no exame da ordem recentemente. Primeiro, então, a questão, depois a gente vê as alternativas, né? Óbvio. Bom, pensando, então, Gabriela é sócia de uma sociedade de advogados, então, isso aqui é a primeira informação importante da questão, tendo no exercício de suas atividades profissionais representado judicialmente Júlia. Entretanto, Gabriela, agindo com culpa, palavrinha-chave, deixou de praticar ato imprescindível à defesa de Júlia em processo judicial, acarretando-lhe danos materiais e morais. Em uma eventual demanda proposta por Júlia a fim de ver ressarcidos os danos sofridos, deve-se considerar que, então, pensando que a Júlia, que era a cliente da Gabriela, viu que a Gabriela atingiu com culpa, deixou de praticar algum ato imprescindível, então, entrou com uma ação contra a Gabriela. Nesse caso, Gabriela e a sociedade de advogados não podem ser responsabilizados civilmente pelos danos, pois no exercício profissional, o advogado apenas responde pelos atos que pratica mediante dolo, compreendido por meio de binômio, consciência e vontade. Bom, já vimos que não, né? Pode, sim, ser responsabilizado por culpa. 2. A sociedade de advogados não pode ser responsabilizada civilmente pelos atos ou omissões praticadas pessoalmente por Gabriela. Assim, apenas a advogada responderá pela sua omissão decorrente de culpa no âmbito da responsabilidade civil e disciplinar. Não sei, né? Vamos deixar essa aqui em... Espera. Gabriela e a sociedade de advogados responderão civilmente pela omissão decorrente de culpa sem prejuízo da responsabilidade disciplinar da advogada, cuidando-se de hipótese de responsabilidade civil solidária entre ambas. Então, numa, a sociedade não se responsabiliza, na outra, a sociedade e a advogada se responsabilizam de forma solidária. Última. Gabriela e a sociedade de advogados podem ser responsabilizados civilmente pela omissão decorrente de culpa. A responsabilidade civil de Gabriela será subsidiária da sociedade e ilimitada pelos danos causados sem prejuízo da sua responsabilidade disciplinar. Bom, então a gente tem três opções aqui. 1. Sociedade de advogados não pode ser responsabilizada. 2. Sociedade e advogados Gabriela, então, e sociedade de advogados respondem de forma solidária ou Gabriela e sociedade de advogados respondem de forma subsidiária e ilimitada. Isso, então, essas são as nossas três opções. Pensando assim, leve, sem a gente saber ainda a resposta, acho que dá para excluir a primeira. Pensando que, bom, a Gabriela atua em nome dessa sociedade de advogados, né? Ela está inscrita nessa sociedade de advogados. Então, é pouco provável que essa sociedade de advogados não vai poder ser responsabilizada, né? De alguma forma, ela tem que prestar esse, enfim, esse apoio à Gabriela ou ela não pode simplesmente deixar que a Gabriela responda por isso tudo sozinha. Agora, a gente sobra, então, entre responsabilidade solidária ou subsidiária e ilimitada. Vamos ver, então, por fim, que, na verdade, nesse caso, a gente vai ter. O advogado, no caso da responsabilidade, ele vai responder de forma solidariamente, como a gente viu antes, no caso dele de temerária, como eu falei lá no início. E, subsidiariamente e ilimitadamente, perante a sociedade, quando agir com o dolo ou culpa. Então, na verdade, quem vai ser procurado primeiro, no sentido de quem vai ser demandado primeiro, é a própria sociedade. Então, a sociedade é a primeira que vai ser demandada para responder aqueles danos que a advogada causou. No caso da sociedade não responder, é que o advogado entra em cena, porque é subsidiária a sua responsabilidade. E aí, bom, ilimitadamente, ou seja, todos os seus bens, e a sua renda entram nesse jogo e podem ser utilizados como forma de pagar, enfim, o valor que foi determinado para ressarcimento dos danos causados. Certo? Então, lembrando que existem essas duas formas de responsabilidade, um para caso de lide temerária, e outro quando o advogado estiver atuando a partir de uma sociedade de advogados. Certo, pessoal? Era isso, então, para a gente iniciar os nossos estudos do estatuto. Nos vemos na próxima aula. Valeu!